Olá, quarto ano! Vamos seguindo aí, então, ao nosso conteúdo de geografia, falando sobre a população do Brasil hoje, agora a gente vai continuar na página 27. Na página 27 do livro de vocês, ele vai apresentar um gráfico ou basicamente uma pirâmide, a chamada pirâmide. O que essa pirâmide vai mostrar? Ela vai mostrar como é que está a evolução da população nos dias atuais ou nos dias pesquisados. Por exemplo, na página 27 do livro de vocês, a gente tem uma pirâmide etária do ano de 2010. Nós vamos ver também o exercício, fazer o exercício em prática na página 28. Bora lá para a nossa aula. População no Brasil hoje, nós vimos aí na nossa aula anterior, quais são os conceitos de estudo demográfico, como é que a gente sabe se o local é populoso ou ele é povoado, qual é a população, o que é demografia, o que é a população relativa, são algumas características aí do estudo geográfico também, certo? Nós vimos aí a distribuição da população, onde é que ela está mais concentrada, como é que a gente calcula aí a população por quilômetros quadrados, foi o que nós vimos também durante a nossa aula anterior, que como é que é feito o censo demográfico, né? Há uma coisa interessante, gente, o censo ele é feito de 10 em 10 anos, tá bom? E aí ele é feito pelo IBGE, com todas as informações necessárias para se calcular a distribuição da população, como é que está a qualidade de vida da população, tudo é feito através do censo demográfico, certo? Foi o que nós vimos também durante a nossa aula. E aí nós temos apresentando aí uma pirâmide etária, essa pirâmide tem no livro de vocês, ok? Tem no livro de vocês. Essa pirâmide etária, ela vai apresentar aí como base, proporção de crianças e jovens na população de 0 a 19 anos. Aí nós temos aí, em 2010 era de 33% de população aproximadamente. O corpo, né? O corpo que é o centro, aqui o meio dessa pirâmide aí, ela vai apresentar a proporção de adultos na população entre 20 a 59 anos. Em 2010 era de 56% da população. O ápice, o ápice que é o topo dessa pirâmide, dessa pirâmide etária, ele vai apresentar o que? A proporção de idosos, né? De mais de 60 anos. Em 2010 era de 11% da população. Então olha só como é que está dividida aí essa pirâmide etária. Nós temos a base, o corpo e o ápice, a divisão aí dessa população. Nós também observamos que ela está dividido entre mulheres e homens, né? A divisão entre mulheres e homens. E aí, como é que eu sei a questão da porcentagem aí dessa população, né? Nós temos aqui 33%, que é a somatória, de todo o conceito do ápice. Nós temos da base, perdão, né? Da base, de todo o conceito da base. 56% do corpo, né? De todo o conceito aí do corpo e 11% aí, ó, do ápice da população. Então o que que essa base, ela pode apresentar para nós também aí, né? Vamos ver aí. A construção e análise das pirâmides etárias, elas são importantes para conhecermos a evolução da população e o nível de seu desenvolvimento social. Então, através da coleta de dados feita pelo IBGE, pelo censo, a gente vai construir aquela pirâmide lá. Através também do quê? Para saber o nível da vida social, da qualidade de vida, do desenvolvimento social, mas também da economia de um país. Além de ser usada para orientar o planejamento público, ou seja, a organização de um estado, de um país. Em 2010, aproximadamente 33% da população brasileira formava a base da pirâmide etária no Brasil, ou seja, crianças e adolescentes. O corpo alargado da pirâmide indicou uma maior proporção da população na sua fase adulta, 56%. Então, se vocês analisarem basicamente, né? O gráfico, vocês vão conhecer, saber um pouquinho como é que está essa divisão. Existem também outros tipos aí de gráficos, né? Que mostram como é que é feita essa diferenciação aí entre a população, homem, mulheres, crianças, jovens e adultos, certo? Isso aí é basicamente para a gente saber se tem mais homens, se tem mais mulheres, os homens estão entre que faixa etária, as mulheres estão entre qual faixa etária aí, tem mais crianças, tem mais idosos, como é que está aí a distribuição da população. E agora vamos lá, a atividade na página 28 do livro de geografia de vocês. Na página 28, ele está pedindo para você ler as informações a seguir e relacionar as colunas na ordem correta. Isso daí foi um assunto que a gente viu, né? Nas nossas aulas. Demografia. O que que é demografia? Hein, gente? O que que vocês acham aí que é demografia? População. O que que é população? População absoluta. O que que é população absoluta? População relativa. O que que é considerado aí uma população relativa? O que que é considerado povoado? O que que é considerado populoso? Então, vocês vão colocar aí os números de acordo com a sua questão correta. A partir daí, pode pausar o vídeo para vocês responderem. E aí, seguindo depois, a gente vai ver a resposta, ok? Vamos, então, ver quais são as respostas. Vamos lá. O que que é considerado aí demografia, população, população absoluta, população relativa, povoado e populoso. Vamos ver aí. Nós temos aí, população, conjunto de habitantes de uma área. Demografia, estudo de características da população. Nós temos aí, população absoluta, número total de habitantes em uma área. População relativa, número de habitantes por quilômetro quadrado. População relativa, povoado é considerado o que? População relativa, povoado diz respeito à densidade demográfica, isto é, demonstra a distribuição da população em uma determinada área. E populoso indica se o número absoluto total, ou seja, total de habitantes é elevado. Então, olha só, como é que está caracterizado cada um desses conceitos aí, ok? Página 28. Para casa, vocês vão fazer aí a questão 2 aí da página 29. Questão 2 da página 29. Eu coloquei página 28, né, que é a questão 2. E a página 29 também, ok? Na próxima aula, a gente vai fazer a correção desses exercícios aí, ok? Muito obrigada e até a próxima aula. Olá, quarto ano! Tudo bom com vocês? Olha eu aqui novamente. Gente, agora a gente vai estudar a nossa história regional, falando sobre o cotidiano dos habitantes de Rondônia em outros tempos. Como é que era o cotidiano dos habitantes? Como é que era o modo de vida dos habitantes de Rondônia em outros tempos? Será se é a mesma coisa dos nossos dias atuais? Costumes, a questão da alimentação, do trabalho, das vestimentas. Será se é a mesma coisa? Bem, é bem, era bem diferente dos nossos dias atuais. Isso foi o quê? Se modificando ao longo do tempo, não é verdade? Então, no livro de história de Rondônia de vocês, páginas 26, 27 e 28, é o assunto que nós vamos falar agora. Vamos lá! Nos novos tempos e novas cidades. Então, assim como o cotidiano, né, o dia a dia das pessoas, as cidades também, elas foram se modificando ao longo do tempo. Com o passar dos anos, foram sendo construídas aí novas cidades, novos municípios, novas construções foram surgindo. Assim também como a questão da população. Antigamente, o movimento migratório no nosso estado, ele era muito grande, era bem intenso. E essas pessoas, elas iam se, vamos dizer, se acomodando, né, em vários locais do nosso estado. Atualmente, a gente tem uma população aí, basicamente, bem distribuída em todos os locais. E aí, ele vai descrever para vocês como é que era a sociedade antigamente e atualmente. Nós temos aí, as cidades da nossa região, elas surgiram de que forma? Com o interesse de várias pessoas, na exploração de riquezas naturais, por meio da construção, de fortificações e também da instalação de sistemas de transporte e meios de comunicação. Então, olha só, com o desenvolvimento da nossa cidade, com certeza eu ia atraindo novas pessoas, né? E isso fez com que muitas coisas mudassem ao longo do tempo. Esses imigrantes vieram desenvolver atividades relacionadas a quê? A agropecuária, exploração de minerais, como o ouro e a caciterita. Então, isso daí foi o quê? Modificando ao longo do tempo, surgindo aí novas formas de trabalho. O cotidiano dos indígenas, vamos lá. Antes mesmo da chegada dos colonizadores, nós tínhamos aí os indígenas, eles já habitavam as nossas terras. A questão da mudança, ao longo do tempo, modificou também, mexeu com a sociedade indígena. O modo de vida de como eles se vestiam, de como eles tinham a sua cultura, foi mudando. Por quê? Com a influência dos europeus. Mas quer dizer que os europeus, eles não respeitavam o modo de vida dos indígenas? Bem, sim, eles tinham um certo respeito pela cultura deles, mas, através dos interesses desses europeus, eles queriam que os indígenas conhecessem a cultura deles. E aí, ao longo do tempo, isso foi mudando também o cotidiano dos indígenas. Vamos ver aí. Antes da chegada dos portugueses chegarem ao nosso território, no século XVI, diversos grupos indígenas moravam aqui. Tais como os parentintis, mundurucus, os muras e os omanguás. A maioria desses grupos indígenas, eles eram resistentes, como, por exemplo, os muras. Os muras, eles eram bastante conhecedores das florestas nativas aí da nossa região. Então, por eles serem conhecedores das florestas, eles eram bem resistentes aos europeus. Muitos deles entravam em conflito. Isso foi consequência, claro, das mortes que ocorreram aí. Então, existiam aqueles também que, além de resistirem à questão aos europeus, eles faziam o quê? Eles faziam, vamos dizer, parceria com os europeus e, em troca, eles ganhavam mercadorias, ganhavam objetos. Havia os grupos resistentes que fugiam aí para a floresta e aqueles que ficavam, né? E acontecia o quê? Que eles ou se tornavam escravos dos europeus ou eles também ajudavam os europeus a capturarem outros grupos indígenas aí, certo? Entre os povos indígenas que viviam nessa terra, havia aí, ó, troca de produtos necessários à subsistência, como algum tipo de alimentos e objetos de cerâmica. Alguns indígenas eram um pouquinho espertos aí, né? Ah, eu te ajudo a capturar outros indígenas e aí, em troca, você me dá alguma coisa aí que você tem. Em alguns períodos, os grupos indígenas, eles guerreavam entre si ou se uniam com o objetivo de vencer seus inimigos, aquilo que eu falei, né? Eles capturavam outros indígenas, entravam em confronto com outros grupos indígenas e aí, em troca, eles recebiam mercadorias desses europeus. Os europeus, eles não conseguiam escravizar todos esses grupos nativos, como é o exemplo dos muras, que eles fugiam porque eles eram conhecedores das florestas, eles conheciam todos os locais aí, faziam armadilhas para esses grupos indígenas, para os, perdão, para os europeus. Então, eles faziam armadilhas aí para, saqueavam mercadorias das embarcações desses europeus, também faziam armadilhas aí ao longo das florestas para pegar alguns europeus. Eles eram espertos também, mas haviam aqueles que não tinham a mesma sorte aí, certo? Entretanto, os europeus, eles não conseguiam escravizar os grupos nativos. Com o tempo, os muras, eles aproximaram-se dos colonizadores, estabelecendo-se em aldeamentos religiosos, onde aprendiam a cultura europeia e ensinavam um pouco a sua forma de viver. Então, ao longo do tempo, como eles viam aqui os europeus, eles já estavam fixando-se em suas terras, alguns deles, eles falavam assim, se a gente fugir, a gente morre, porque a gente está saindo do nosso local de sobrevivência, então, o único jeito é resistir. Então, vamos conhecer a cultura desses europeus. E, claro, que os europeus eram o que eles mais queriam nesse período, né? Eles queriam que os indígenas, além de trabalharem para eles, conhecessem também a cultura deles, como, por exemplo, a catequização, né? Os jesuítas, eles vinham juntamente com esses exploradores para catequizar os índios, ou seja, ensinar a religião para os indígenas. E aí, ao longo do tempo, isso foi modificando, os indígenas já começavam a ter um conhecimento a mais da cultura dos europeus e já nem tinham mais tanta resistência assim, certo? Então, esse daí foi o cotidiano da vida dos indígenas ao longo do tempo. Para casa, vocês vão fazer a página 29 do livro de História de Rondônia, ok? Página 29 e 30. 29 e 30 do livro de História de Rondônia. Nas próximas aulas de História Regional, a gente vai conhecer um pouquinho aí da história também dos bandeirantes, né? O cotidiano da vida dos bandeirantes. E esses europeus, esses colonizadores, mudou alguma coisa para eles? Com certeza, deve ter mudado sim. Então, é isso que nós vamos conhecer nas próximas aulas, ok, meus queridos? Muito obrigada e até a próxima aula. Oi, oi, quarto ano. Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Estamos começando mais uma aula de matemática. E hoje a gente vem iniciando aí o conteúdo de ideias da multiplicação, tá bom? As páginas que nós vamos estar realizando hoje serão as páginas 41, 42, 43 e 44, tá bom? Então, nessas quatro páginas, nós precisamos estar aí colocando a data do dia 9 do 7. Ai, mas professora, tantas páginas assim? Não se preocupem. A maioria aí é explicação, tá bom? Então, bora lá. A gente tem aí na página 41, troca de ideias. Todos os domingos, a família de Fabiola se reúne na casa dos avós. São tios e primos e muita diversão. Fabiola está ajudando a colocar os pratos na mesa. Vamos observar que são três mesas. Cada mesa tem quatro pratos. E aí, para a gente descobrir o total de pratos, muitos usariam assim, ó. Quatro mais quatro mais quatro, tá bom? Mas a gente vai trabalhar aí com multiplicação depois, né? Beleza? A gente observa que o quatro aqui está se repetindo três vezes. Então, a gente consegue o três vezes quatro possui o mesmo resultado, que é doze, tá bom? Então, nós temos doze pratos. Essa aqui, a primeira ideia é que a adição, né? Tem uma ideia de... A multiplicação tem uma ideia de adição de parcelas iguais. As parcelas, no caso aqui, é o quatro, o quatro, o quatro, que está se repetindo três vezes. Vamos lá para a próxima. A gente tem aí que a avó de Fabiola organizou os copos de gelatina em uma bandeja. São bastante, hein? Para a gente calcular quantos copos tem aqui sem a gente ir lá. Vou contar um, dois, três, quatro. A gente pode utilizar a continha, tá bom? Aí, de multiplicação. A gente pode observar aí as linhas vezes as colunas. Nós já estudamos aí no terceiro ano, tá bom? Linhas vezes colunas. Nesse primeiro caso aqui, nós temos, ó, quatro fileiras com oito copos, né? Nós podemos fazer quatro vezes oito, que no caso são quatro vezes as oito. E aí, nós podemos também tanto fazer oito vezes as quatro. Não tem problema, nós observamos que os dois têm os mesmos resultados. E aí, nós temos, nós temos trinta e dois copinhos aí de gelatina. Essa aqui é a ideia de organização retangular, tá bom? Aqui a gente tem... A mãe de Fabiola comprou pratos descartáveis para sobremesa. Qual o preço de trinta pratos iguais a estes? Nós temos aqui, ó, são dez pratos que nós temos aqui, que custaram dois reais. Para a gente responder essa pergunta aí de qual seria o preço de trinta pratos iguais a estes, nós organizamos aí em uma tabela. Dez pratos custam dois reais. E aí, trinta pratos vai custar quantos? Para a gente fazer isso aí, a gente vai observar uma coisa. De dez para trinta aumentou, mas aumentou quantas vezes? Aí a gente vem entrando aí, ó, dez vezes uma, dez. Dez vezes duas, vinte. Dez vezes três, trinta. Que é exatamente o que a gente tem aqui. Então a gente observa que aumentou três vezes. Uma observação, se aumenta de um lado, aumenta do outro. Então aqui dez vezes três, trinta. Duas vezes três, seis. Logo, trinta pratos vai custar seis reais, tá bom? E aí, a gente tem que essa é a ideia de proporcionalidade da adição. Que se aumentou de um lado, aumentou do outro lado. À medida que aumenta a quantidade de pratos, também aumenta aí o valor em reais, tá bom? A gente tem aí que a Fabiola estava em dúvida sobre que roupa usar nesse almoço com a família. Nós vamos observar aqui, ó. Nós temos uma saia verde escuro, saia verde claro. E aí, blusa vermelha, blusa amarela e blusa azul. Observe todas as possibilidades de trajes que a Fabiola pode escolher. Aí nós fazemos, pra descobrir quantas possibilidades, aí nós vamos fazer combinações. Combinar as saias com as blusas. Aí, observando, isso aqui também foi trabalhado com vocês. Que nós temos aqui três blusas e duas saias. Em vez da gente contar um, dois, três, quatro, cinco, seis. A gente simplesmente opera, né? Faz a multiplicação. São três blusas vezes as duas saias. Nós vamos ter as seis combinações, tá bom? Então, aqui a gente trabalhou a ideia de combinação. Quando a gente vem combinar uma quantidade aí de blusa com a quantidade de saia, né? Tranquilo? A gente tem atividade na página 44. Número 1. Para pagar as compras no supermercado, Janaína deu quatro cédulas de 10 reais. E não havia troco para receber. Quantos reais Janaína gastou nessas compras? Então, aí, quatro cédulas de 10 reais. Cada dedo aqui seria 10, né? Mas, em vez de a gente somar 10 mais 10 mais 10 mais 10, a gente vem operando a multiplicação. São 10 vezes 4 ou 4 vezes 10, tá bom? 4 vezes 10 que é igual a 40. Logo, Janaína gastou 40 reais. Tranquilo essa aqui, né? Agora, número 2. Vocês vão estar pausando e vão estar realizando. Não é para contar 1, 2, 3, 4, 5, até descobrir a quantidade. É para fazer continha de multiplicação. Essa aqui vocês vão ter que observar lá a quantidade de linhas vezes a quantidade de fileiras. Fácil, fácil, né? Pausa aí e realiza. Voltando aqui para a gente saber quantos lugares tem nessa sala de aula. A gente tem 5 vezes 6, que é igual a 30. Ou 6 vezes 5, que é igual a 30, tá bom? Um ou outro. Logo, há 30 lugares nessa sala de aula. E aí, acertaram? Espero que sim! Vamos lá! A gente tem aí a número 3. Fabiana comprou duas canetas coloridas e pagou 6 reais. Qual é o preço de 10 canetas coloridas iguais às que Fabiana comprou? Complete o esquema a seguir para descobrir. Então, vamos lá! A gente tem aqui que duas canetas custou 6 reais, tá bom? E aí, a gente observa que ela quer saber quantas... o preço de 10 canetas, né? Então, a gente observa aqui que de 2 passa para 10. Aumentou, mas aumentou quantos? 5, né? É que 2 vezes 5 é igual a 10. Se aumenta de um lado, aumenta do outro. Então, nós temos 6 vezes 5, que é igual a 30. Qual é o preço de 10 canetas? Vamos ver se são 30 reais. Agora, a número 4. Vocês vão estar pausando e vão estar realizando. Presta atenção nos detalhes, tá bom? Pausa aí e realiza. Voltando aqui, nós temos que é o número 4. Tiago trocou todas as moedas que tinha no cofrinho por 4 cédulas de 5 reais e 5 cédulas de 10 reais. Quantos reais Tiago tinha no cofrinho? Então, vamos lá começar pelas de 5. Era 4 de 5. Então, pode ser 4 vezes 5 ou 5 vezes 4. Tranquilamente, né? 4 vezes 5 é igual a 20. Agora, a gente vem para as cédulas de 10 reais. São 5 cédulas de 10 reais. Pode ser 5 vezes 10 ou pode ser 10 vezes 5. Que a gente sabe que 5 vezes 10 é igual a 50. Agora, a gente vem juntando para saber quanto que ele tinha no cofrinho, não é? Então, a gente vem juntando 20 mais 50. A gente sabe que é 70. Logo, o Tiago tinha 70 reais aí no cofrinho dele. A gente vem concluindo a nossa aula de hoje, onde a gente trabalhou as ideias de multiplicação envolvendo a primeira adição de parcelas iguais, trazendo também a organização retangular, trazendo a ideia de proporcionalidade e, por último, a ideia de combinação. E na próxima aula, a gente vem continuando as nossas atividades relacionadas aí às ideias de multiplicação. E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de inglês. Então, hoje nós não vamos ter conteúdo do livro. Na verdade, vamos ter sim, mas atividades não. Então, vocês vão ter atividade no caderno. Conteúdo, eu vou revisar com vocês, que sim, é do livro. São os meses do ano, revisão deles, tá bom? Então, puxe o seu caderno, não deixe para copiar somente a parte da atividade. Vocês sabem que a teacher, nas aulas presenciais, passava conteúdo no quadro. Eu não ficava só no livro. Então, parte do conteúdo aqui, você vai pausar o vídeo, para poder registrar no caderno o conteúdo. Ok? Espero que sim, hein? Vamos lá, então. Revisar os meses do ano. Eu espero que vocês revisem comigo. Let's go! Só questão de revisão. Já foi passado para vocês a duas aulas anteriores, tá? Então, assim, os meses do ano não é uma coisa, um bicho de sete cabeças. São praticamente a mesma coisa do nosso português. Então, se você não sabe tanto de inglês assim, você sabendo os meses do ano em português, batendo o olho aqui, você consegue identificar qual é o mês do ano que corresponde, por exemplo, September, September. Não tem como você errar esse nome. Você vai ligar ele justo ao nosso setembro. October. Não tem como errar esse também. Nenhum deles tem como errar, aliás, né? Então, olha só. Revisados os meses do ano, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essa expressão aqui. Where is your birthday? Como que eu respondo isso? Quando é o seu aniversário? Where is your birthday? Eu respondi assim. My birthday is in June. Quando eu vou falar só o mês, eu utilizo a preposição in. Quando eu quiser falar da data em que eu nasci, o dia, o numeral, eu vou utilizar on. My birthday is on June 19th. Na verdade, aqui é 19 só, porque não tem um TH. Isso vocês ainda vão estudar mais à frente. Não se preocupe com isso, tá? Por enquanto, se preocupe com a regrinha da preposição. Quando for apenas o mês, o in. Quando tiver o numeralzinho aqui, você vai obrigatoriamente usar o on. Combinado, então? Agora vamos para exercício. Pegue o seu caderno. Registre aí a data de hoje no cabeçalho. Activity. Coloque o enunciado que diz assim. Answer the questions. Vocês vão responder as questões, as perguntas. Então, vamos lá. A letra A. When do people celebrate New Year? Quando as pessoas celebram o ano novo? Gente, essa celebração tem data fixa. Se tem data fixa, tem número. Se tem número, tem a preposição certa para você utilizar. Por favor, preste atenção nessa resposta aí, tá? When do people celebrate Father's Day? Quando que as pessoas celebram o dia dos pais? Esse aí é a tensão. Não tem como você colocar uma data fixa. Todo ano é uma data diferente. Porém, a gente sabe que é sempre no mesmo mês, tá bom? É o mês de agosto. Agora, como que é agosto em inglês? Vocês vão ter que dar uma volta um pouquinho no vídeo ou até mesmo no livro de vocês que tem, tá bom? C. When do people celebrate Children's Day? Quando as pessoas celebram aí o dia das crianças? Tem data fixas? Tem, tem data fixa. Então, você vai pesquisar para poder responder isso aqui. E tudo em inglês, tá bom? When do people celebrate Christmas Eve? Quando que é celebrado aí a noite de Natal? É data fixa? Também. Então, tem a preposição corretinha para isso. Por fim. When do people celebrate Mother's Day? A mesma coisa do dia dos pais. Não tem data fixa. Então, você vai ter que prestar atenção no uso da preposição. Porque tem regrinha. Quando for só o mês, utiliza o in. Quando for data fixa, utiliza o on. Dá uma pausa no vídeo. Pesquisa as datas. Veja a questão da preposição. Coloque todos os meses do ano aqui com iniciais maiúsculas. Porque é regra da gramática inglesa. Todo mês tem que iniciar com letra maiúscula. Beleza? Aí a teacher já volta para corrigir. Terminou? Vamos ver se está tudo certo? Quando é celebrado o ano novo, você poderia responder in January, em janeiro. Ou se fosse dizer o dia, dia 1º de janeiro. On 1st January. Tem que vir aqui, ó. Primeiro o dia, tá? Primeiro dia de janeiro. Quando as pessoas celebram o dia dos pais, em agosto. Não tem data fixa, só isso. Em agosto. Quando o dia das crianças, em outubro, só o mês. Ou poderia ter respondido assim. On 12th October. Quando o dia das crianças, em outubro, só o mês. Quando o dia das crianças, em outubro, só o mês. December, que é o 25 de dezembro. When do people celebrate Mother's Day? In May. Em maio. Terminou, teacher? Ainda não. Calma, só mais um pouquinho. Então, eu tenho aqui, galera, alguns feriados que acontecem em alguns meses. Por exemplo. Independence Day. Labor Day, que é o dia do trabalhador. Women's Day, dia das mulheres. Easter, que é a Páscoa. E All Souls Day, que é conhecido no Brasil como o dia dos finados. Ou o dia de todos os mortos. Sim, tem um dia específico que acontece em um mês. Aqui, eu não coloquei nem uma data fixa. Você vai pesquisar essas celebrações aqui, pra poder classificar em números os meses em que elas ocorrem, tá bom? Dá uma pausa no vídeo, pacientemente pesquise cada data, que a teacher já volta com a correção. Conseguiu encontrar? Vamos ver se está tudo certinho? O dia da independência, no caso aqui é do Brasil, ocorre no mês September. O dia do trabalhador? May, no mês de maio. Women's Day, dia das mulheres. March, que é o mês de março. A Páscoa pode acontecer ou em March ou em April. E por fim, o dia dos finados, All Souls Day, acontece em November. Na verdade, dia 2 de novembro. Mas como eu falei, não tinha data fixa, eu coloquei só meses. Então, November aqui. Espero que vocês tenham conseguido revisar conteúdos sobre meses do ano e também conhecido aí algumas datas comemorativas do nosso calendário, ok? A teacher se despede aqui. A gente se vê na próxima semana. Goodbye! Bye!